Poucas pessoas não usam, hoje em dia, aplicativos de mensagem e redes sociais, seja para o trabalho ou para se comunicar com a família e amigos. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre esses aplicativos, riscos, segurança, privacidade, o bom uso também no dia a dia. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa Santa Inovação, que está começando pela TVA. No Brasil, cerca de 142 milhões de pessoas usam diariamente ou quase diariamente a internet e a maior parte, 62%, pelo telefone, pelo smartphone. Os dados são do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que faz esse indicador no país, e quase todos usam aplicativos de mensagem. No programa de hoje, vamos falar sobre segurança, sobre o bom uso desses aplicativos e das redes sociais, sobre inteligência artificial e o que podemos esperar em termos de futuro dessas tecnologias. E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente recebe aqui o José Eduardo De Luca, ele que é professor do Departamento de Informática e Estatística da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, pesquisador de temas como os impactos da informática na sociedade. Professor José Eduardo De Luca, muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Prazer estar aqui para discutir esses temas tão relevantes nos dias de hoje. Perfeito. A gente já vai começar, professor, querendo saber quais são os principais riscos que a gente está sujeito se tratando de aplicativos de mensagem, embora no dia a dia sejam extremamente úteis. Tem a resposta curta, que é muitos, e tem a resposta um pouco mais longa, que eu acho que a gente vai discutir aqui. Então, nós temos muitos riscos associados aos aplicativos de mensagem. É evidente que eles são aplicativos muito úteis e, por isso, são foco de golpistas, de todo tipo de tentativa de roubo de informações, de roubo de dados e tentar encontrar estratégias para enganar pessoas em benefício desses golpistas. Então, há muitos riscos, sem dúvida. Mas, sabendo usar bem, a gente está relativamente protegido. Os aplicativos são desenvolvidos por empresas que têm a sua responsabilidade com seus usuários. Sempre que detectam falhas, eles rapidamente tentam corrigi-las. Mas, o maior risco, na verdade, eu acredito que seja o risco do que a gente chama de engenharia social. Que é quando um golpista tenta ludibriar um usuário desses aplicativos para tentar encontrar dados, acessar dados de banco, dados pessoais, dados de vários tipos que possam ser, de alguma maneira, úteis para esses golpistas. E a engenharia social, na verdade, é aquela fala mansa, é aquela estratégia de tentar encontrar, de tentar se vender como alguém confiável para conseguir, então, do usuário, do cidadão, da vítima, perfeito, esses dados que podem ser usados, não sei, para acessar a conta bancária ou, então, até para encontrar outras pessoas para aumentar o volume do golpe, etc. A engenharia social é algo que sempre existiu, na verdade. Não é restrito ao mundo dos aplicativos de mensagens ou da internet. Por exemplo, o tal do golpe do bilhete premiado, na saída do banco, que os golpistas abordam pessoas ingênuas, talvez, com o bilhete premiado, às vezes, nem estão ingênuas, querendo levar vantagem também, então, aproveitam-se determinadas... Buscam a fragilidade da pessoa. Buscam a fragilidade da pessoa, ou a ingenuidade, ou alguma cobiça, alguma ganância, cobiça e tal, para levar vantagem. Isso acontecia no mundo do dia a dia, não virtual, no mundo não eletrônico, não da internet, mas continua acontecendo, claro, com sofisticação de golpes, sofisticação de estratégias, mas a lógica é a mesma, é a tal da engenharia social. Esse é o principal risco que nós corremos hoje, que as pessoas correm hoje, a usar essas ferramentas, porque elas estão expostas, não só ao vigarista na esquina, mas a um vigarista em qualquer lugar do mundo. A um golpista que pode abordá-la de qualquer lugar do mundo. E sem dar as caras, porque é através desse aplicativo. Ou, às vezes, dando as caras, mas uma cara fake também. Fazendo de conta que é um sobrinho, que é um tio, que é um parente, que é um funcionário de uma empresa que essa pessoa confia, mas que, na verdade, não é. Então, sem dar as caras reais, sem dar a sua cara real. Então, amplifica muito o potencial dessas abordagens inadequadas, indevidas. Professor, além dessa questão social também, existem os caminhos que esses criminosos acabam tomando. E, às vezes, pessoas internas, por exemplo, operadora de celular. Hoje, o WhatsApp, que é o principal aplicativo de troca de mensagens entre os usuários, existem algumas confirmações de dois fatores. É muito difícil conseguir essa conta. Mas, quando faz a portabilidade, às vezes, a pessoa recebe uma mensagem de texto, acaba confirmando e perde aquele novembro. Exato. Claro, faz parte de um processo que a pessoa está migrando de uma operadora para outra e recebe mensagens por SMS para confirmar alguma coisa. E também esse é um ponto de entrada de malware, de software, de vírus. E outras estratégias que os golpistas podem ter. Claro que, em alguns casos, sim, há necessidade ou há envolvimento de funcionários terceirizados ou o que for, até de operadoras. Mas, a gente também recebe, do nada, mensagens, SMS, clique aqui porque a empresa X está dando um prêmio para você. Exato. Quando, na verdade, não tem nenhuma associação com aquela empresa. A gente vê muita propaganda também, assistindo lá um vídeo no YouTube, e, em seguida, vem uma propaganda preço imperdível. Muitas vezes eu fui atrás desse preço imperdível. Mas, na verdade, era golpe. Então, é o que o pessoal chama de phishing. Ele está pescando, phishing é um termo em inglês, mas que é uma pescaria digital, em que o golpista está tentando pescar ingênuos a partir de propaganda enganosa ou a partir de um link. E o que acontece? Bom, no link, no link, clique aqui para saber mais, muitas vezes é o ponto de entrada de algum vírus. Alguma ferramenta, algum software que se instala no próprio celular e toma conta do celular e fica vendo, isso chama, tem um nome para isso, é o golpe da mão invisível, que aí todo o toque que a pessoa dá no celular está sendo gravado e enviado para um golpista, que depois pode reproduzir por conta própria o acesso a um banco ou algo assim. Perfeito. Isso há muitos anos atrás era mais conhecido no e-mail, porque todo mundo usava e-mail, então tinha lá, chegou um boleto que você não pagou, clique aqui para saber o desconto e tal, e acabava caindo. Só mudou a forma de entrada. O golpe é o mesmo, só muda o caminho, perfeito. Só muda a forma de entrada. Pode ser um SMS, pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser um link de propaganda no Instagram, no YouTube, no que for. E a gente pode separar também a questão de riscos na área de trabalho e risco na área pessoal com relação a esses golpes, professor? Eu acho que a maior parte acontece na área pessoal mesmo, em que, não que não aconteça no mundo profissional, mas no dia a dia as pessoas usam o WhatsApp e sentem uma certa confiança naquilo que recebe, porque recebe provavelmente de alguma pessoa conhecida, recebe mensagens bastante eloquentes e bastante convincentes, e elas se iludem com determinadas características que eles estão interessados mesmo na publicidade ou no prêmio ou no que for e vão atrás disso. No mundo do trabalho, eu acredito que é um pouco mais fechado esse tipo de problema de abordagens externas. Ainda assim, quando a gente toma ciência de determinados golpes que acontecem também no mundo do trabalho, a gente percebe a criatividade desses golpes. O próprio sequestro de dados, que depois faz uma ligação para devolver uma conta ou o acesso de todos os dados daquela empresa, que são essenciais para o faturamento. Sim, nesse caso também, em alguns momentos pode ser um pouco de engenharia social. Como é que o golpista soube de determinadas informações a respeito da empresa ou a respeito da pessoa? Ele teve acesso às contas das redes sociais da pessoa e lá as pessoas se expõem muito e as próprias empresas precisam se expor, porque faz parte do negócio, do marketing, etc. As empresas também têm, claro, colaboradores que podem ser mais tecnológicos ou menos tecnológicos. Então, algumas pessoas talvez estejam mais vulneráveis também a determinados tipos de ataque. Acontece, eventualmente, o tipo de sequestro, que é um pedido de resgate para liberar os dados. Exato. Ou para não liberar os dados, às vezes, porque os dados são comprometedores. Não tem um vazamento. É, mas para liberar, resgate para liberar os dados. Como acontece isso? Pois, provavelmente, alguma fragilidade, algum vírus que entrou na rede da empresa e, evidentemente, através de alguma pessoa que clicou num link inadvertidamente ou por algum ponto vulnerável que o pessoal de tecnologia da informação não conseguiu fechar ou não percebeu que estava aberto. E é um ponto de vulnerabilidade das empresas de qualquer tipo. Ótimo. Então, um ponto de entrada. É como se fosse no muro, tem uma porta de entrada que não foi bem fechada, por ali que se entra o golpista, o ladrão, o estelhanatário, o que for, tenta entrar por ali para tomar conta da rede da empresa e aí pedir um resgate para devolver os dados. Isso aconteceu muitas vezes e é um problema bastante grave nesse aspecto, porque muitas empresas pagam o resgate e não veem seus dados de volta. Então, é um segundo problema. É um segundo problema. E dado para a empresa é fundamental para o seu processamento, para tudo. O patrimônio da empresa. Hoje em dia, dados, os dados, informação, é mais importante que petróleo no mundo como um todo. E aí tem uma piada associada que diz assim, os dois vazam. Então, há vazamentos de petróleo que fazem um mal danado para o meio ambiente e vazamentos de dados que fazem um mal danado também para as empresas que tiveram esses dados vazados ou para as pessoas que tiveram esses dados vazados. Tá certo. Como professor na Universidade Federal, na UFSC, a gente já entrevistou vários profissionais aqui e sempre tem um tema que volta à tona que é a falta de profissionais no mercado nessa área de tecnologia da informação. Pensando nessa questão de segurança, propriamente dito, hoje, os formandos, os acadêmicos que estão cursando algum curso nessa área e que vão estar no mercado daqui a algum tempo, eles estão sendo preparados também para essa questão de análise de dados para evitar essa questão de roubo, de segurança para as empresas? Também tem essa preocupação? Isso faz parte dos currículos dos cursos, né? Mas, então, tanto nos cursos de computação, de sistemas, de engenharia de computação, são vários cursos que tratam da tecnologia da informação, da informática em geral, mas sempre é uma corrida do gato e o rato, né? Então, estamos sendo preparados para os problemas que já existem e para antever alguns problemas, mas os golpistas estão sempre sendo criativos e criando novas situações e novas estratégias para invadir sistemas e tudo mais. Então, há formação na área de segurança, há conscientização dos estudantes na hora de desenvolver sistemas para que eles, né? Os profissionais desenvolvam seus sistemas de forma segura, porque os dados são muito valiosos para todos, né? Para o cliente, para a empresa, para todo mundo, o dado é valioso, para o governo, para todas as organizações. E esse vazamento é prejudicial para a sociedade como um todo. Então, a conscientização e a preparação dos estudantes sempre é feita, mas é sempre, como eu comentei, essa corrida tentando fechar os buracos que os golpistas encontram. E é por isso que eu comecei a nossa conversa aqui dizendo que o elo mais fraco é sempre a pessoa ingênua, a engenharia social. É o ponto mais vulnerável de toda essa cadeia, de toda... Os sistemas são robustos, ainda que tenha um problema, sim. As pessoas são bem formadas, bem informadas, os leigos também são informados dos riscos, mas sempre há a conversa, os golpistas têm essa capacidade de envolvimento. Então, acho que no próximo bloco é importante a gente já deixar como gancho aqui a gente trazer algumas dicas, né, professor, de como evitar cair em certos golpes aí também. E falar também, além de redes sociais, de mensagem, troca de mensagem, aplicativos, também outros tipos de redes sociais que são suscetíveis a esse tipo de golpe. A gente volta, então, no próximo bloco aqui com a conversa com José Eduardo de Luca, professor da UFSC, falando, então, desses aplicativos e esses possíveis golpes. Então, não saia daí, voltamos já já com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo aqui o professor José Eduardo de Luca. E como a gente deixou como gancho no bloco anterior, falar, então, algumas dicas, professor, né, para as pessoas que nos acompanham aqui no programa Santa Inovação, como evitar cair nesse tipo de golpe. Pois é, não é fácil. Assim, quem cai num golpe não pode se culpar por ter caído num golpe, porque os golpistas são muito criativos, são muito envolventes e tal. Mas tem algumas coisas que a gente pode sempre ter em mente. Tudo que é muito urgente, a gente pode desconfiar, né? As ligações de que você, que teve uma compra fora do padrão... Confirmada. Confirme aqui, clique ali para poder confirmar a compra e tal. Importante ter serenidade nesses momentos, não ficar desesperado e verificar se realmente aconteceu aquela compra, mas não através daquela ligação. E é uma gravação que parece da central de atendimento. Com ruído de fundo, de central de atendimento, tecla, a estratégia de abordagem. Está muito profissional. O golpe está muito profissional. Então, é por isso que eu digo que ninguém pode ficar, se sentir culpado... Ou envergonhado. Envergonhado porque caiu num golpe desse, porque está muito profissional. É bastante sério. Então, qualquer ligação como essa, a primeira coisa é desligar. E usar os canais oficiais do seu banco ou da empresa que ligou para tentar ver se essa informação procede ou não. Nunca usar o telefone que lhe é dado nessa ligação ou na mensagem que fala de... Ligue aqui para saber mais. Não. Busque o número do seu banco ou o e-mail do seu banco ou da empresa de telefonia que disse que aconteceu determinada conta indevida ou uso indevido. Esse é um primeiro passo. Nunca usar o número que lhe é fornecido. E também nunca fornecer mais dados seus. Ainda que hoje os golpistas já têm todos os seus dados. Tem todos os dados. Tem CPF, tem endereço, tem o nome dos sobrinhos, dos tios, dos primos. Ele já tem tudo isso. Está tudo vazado na internet por vazamentos de vários tipos. De empresas, empresas públicas, empresas privadas. Vazou... Hoje você abre um CNPJ, os dados pessoais já estão praticamente todos disponíveis. Já são públicos. Há alguns anos vazaram os dados de todas as carteiras de motoristas, de todos os motoristas brasileiros, inclusive falecidos. Então, com isso ia e-mail, ia endereço, telefone, os números dos seus carros, as placas dos seus carros. Ou seja, eles sabem, os golpistas têm acesso a todas as informações. Mas ainda assim, não dá o número da conta, não dá a senha, não confirmar nada numa conversa que você não tem certeza de que foi você que fez a ligação para um lugar que você conhece. Esse é um ponto principal. Eu acho que mesmo quando é difícil de desconfiar, um parente entrou em contato solicitando algum recurso, é fora do padrão, do comum, desconfia, né? Sim. Não, sim, perfeitamente. Ah, tio, por favor, eu estou aqui com um problema de última hora, preciso transferir os dados. Mas, por isso, pode ter sido uma... pode ser verdade? Pode, pode. Por isso, é importante confirmar, né? Mas é importante confirmar por outro meio, não naquela ligação. E é por isso que aí eles apelam para urgência. Não, é agora, eu preciso disso agora, não desligue, ou algo assim. Há um tempo atrás, até tinha também o golpe do sequestro, que era, mas não pode desligar, se desligar. Então, não desligue, deixe... Para quê? Para impedir que você consiga confirmar se é verdade ou não a história. Então, essa urgência também é um sinal de alerta, é uma pulguinha atrás da orelha que você deve prestar atenção para ver se... não é por cinco minutos que alguma coisa vai se perder. Então, desligue, faça você a ligação, faça... Tente encontrar outros caminhos para tentar confirmar se aquela informação que está chegando a você, de desespero, de alerta, de alarme, é verdadeira ou não. E propagandas também, ah, você foi selecionado... Há um tempo atrás tinha uma coisa muito... Ah, você foi selecionado para trabalhar no Facebook ou no Google por cinco mil reais por hora. Pesquisador, né? Alguma coisa assim, não precisa de experiência. Você não se cadastrou em lugar nenhum para receber ofertas de emprego. É golpe. Mas muita gente caiu, porque ainda mais situação... A pessoa é pega em situação precária de dinheiro, estou precisando de dinheiro, cinco mil reais por mês. Mas para você fazer parte, você precisa depositar a inscrição. Exatamente. Pronto, aí já foi. Também tem os golpes românticos, né? Tem golpes românticos em que as pessoas também que estão... Que os golpes também descobrem, ah, essa pessoa está solitária, está em busca de... Isso nas redes sociais é fácil de encontrar também. Muito fácil, muito fácil. Clique aqui e aí a pessoa começa a se envolver. É o que eu falei, engenharia social. Mande um dinheiro para eu lhe visitar. Ah, mas agora minha mãe ficou doente. Mande mais um dinheirinho para eu poder cuidar da minha mãe e em seguida eu vou lhe visitar. A coisa vai não crescendo. São todos os tipos de golpes que, no fim das contas, entra pela engenharia social. Entra pelas carências das pessoas ou pela ingenuidade das pessoas através dos aplicativos. Então, muitas das vezes, o problema não é o aplicativo em si, não é a tecnologia em si. Mas é esse caminho de abordar as pessoas por todas as informações que ela já disponibilizou na rede. Então, as pessoas publicam milhares de informações. Tem uma moda recente no Instagram, que é dizer eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso. Ou seja, está dando informação para o golpista. Ah, eu sou cliente do... Tem gente, tem grupos. Eu sou cliente do Banco X, do Banco Y. Informação para o golpista. Então, quanto mais a gente se expõe, mais a gente está se arriscando. É uma necessidade do ser humano também, essa questão da disposição. Mas eu acredito que a gente está indo para um caminho contrário agora de se preservar um pouquinho mais. Consciência, de consciência a respeito. Eu vejo pelos jovens lá, o meu filho, 19 anos, já é uma pessoa que já não se expõe tanto como a minha geração estava exposta nas redes sociais. Mas, às vezes, também é um problema de aceitação, de estar num grupo, de se sentir pertencente a determinada coletividade, exige algumas coisas assim. E as próprias redes sociais também pedem um pouco disso. E eles trabalham com isso. Instagram, Facebook... Ah, sim. Quanto mais dados para eles, melhor. Todos eles têm estratégias. Eles vivem disso. Eles vivem de explorar... Não são golpistas... Sim, mas para direcionamento de anúncio, por exemplo, eles precisam das informações. Tinha uma coisa que a gente falava antigamente, que era assim, se você não está pagando por alguma coisa, tipo Google, você não paga para usar um buscador, você não paga para usar um Facebook, você não paga para usar um Instagram, se você não está pagando por isso, você que é o produto que está sendo vendido para outras pessoas. É isso aí. Mas essa, na verdade, já é algo ingênuo. Na verdade, o produto é a manipulação da sua vontade e da sua compreensão de mundo. Que com estudos psicológicos que o Google fez, que o Facebook fez, que as empresas fizeram, eles conseguem modificar a sua compreensão e a sua reação a determinadas situações. Então, e não é teoria de conspiração, funcionários da Meta, que hoje é o Facebook, diziam assim, não, a gente encontrou estratégias para deixar as pessoas vulneráveis em determinado assunto e, em seguida, apresentar um anúncio sobre viagem e tal. Então, ela estava suscetível, olha, a pessoa viajou, João viajou, Pedro viajou e eu, só eu que não viajo. E aí vem o anúncio de viagem. Foi direcionado aquele funil ali para chegar na venda. Então, não é que eu não chamaria de golpista, mas uma estratégia não necessariamente... Tão ética. Tão ética que as empresas usam. Então, quanto mais a gente se expõe, mais a gente está suscetível a golpes e a manipulações. Perfeito. Professor, inteligência artificial é um assunto que a gente, aqui no Programa Santo Inovação, não tem como não sempre trazer e cada vez que está mais em voga é isso, né? Quando a gente fala em questão de segurança, de redes sociais, aplicativo de mensagens, é positivo a inserção da inteligência artificial, negativo ou não interfere? Tem muito uma resposta curta e uma resposta longa. Resposta curta interfere muito, né? Para o bem e para o mal. Muitas facilidades, muitas coisas bonitas podem ser produzidas a partir da inteligência artificial, podem ser criadas, podem ser estudadas de maneira muito mais rápida, respostas a problemas podem ser encontradas de maneira muito mais dinâmica pelas ferramentas que tenham inteligência artificial, que contemplam inteligência artificial. governos podem, entidades, empresas, podem chegar a resultados mais rápidos, melhores, mais econômicos, melhor para a sociedade, através de ferramentas de inteligência artificial. Isso está claro, o caminho tem que ser por aí. Entretanto, como tudo que avança num sentido, também tem possibilidade de uso, mau uso, né? Então, dentro da inteligência artificial tem vários caminhos, e uma delas, por exemplo, é a criação de imagens a partir, né? Criação de imagens a partir de uma descrição. Então, em vez de eu bater uma foto de um cenário no mar, eu posso pedir que a inteligência artificial gere uma imagem praticamente realista de uma praia, e ele vai gerar, né? Isso é um problema para os artistas e para os fotógrafos, que vão ter menos oportunidade de trabalho, por exemplo. Mas essa ferramenta, que também é uma ferramenta de inteligência artificial, pode ser usada para manipulação de imagens também. Então, colocar pessoas em situações não adequadas, por exemplo, inserir imagens de políticos em situações que não eram adequadas e que ele não estava participando, mas é viável de fazer. Com o avanço, a gente conversou ali da questão de ligação de um familiar imitando a voz, vai fazer a voz da pessoa, exatamente, né? A voz da pessoa, então, não, mas eu ouvi a pessoa, e mais que isso, né, eu ouvi a pessoa por uma ligação. Houve um fato recente, divulgado no início da guerra da Ucrânia, em que supostamente um ministro da Ucrânia participou de uma reunião com representantes da OTAN, mas que na verdade não participou. Não era ele. Não era ele. E era uma reunião, era uma videoconferência com deepfake, ou seja, alguém que a inteligência artificial manipulou a voz e a imagem, a face dele, participando de uma videoconferência, quando na verdade ele não estava lá. Então, isso vai acontecer, infelizmente isso vai acontecer, e vai ser muito difícil de pessoas leigas identificarem isso. E esse é um risco para a sociedade como um todo. Está ruim e vai piorar, então. Eleições, por exemplo, né, eleições, ou como você falou, um golpe de sequestro telefônico, ou mesmo com imagem, as pessoas vão dizer, não, é verdade, eu vi com os meus olhos. Até que uma perícia mostre que não era verdade, muita gente já caiu no golpe, muita gente já votou errado, muita gente já acreditou em algo que não é verdade. O mal já foi feito, né? Então, é algo que a gente precisa ter cuidado redobrado. Perfeito. Professor, antes da gente ter nossas considerações finais, e o senhor falar para a gente também com a sua visão de futuro em termos de redes sociais, de aplicativos, né, o que vem pela frente aí, a gente vai chamar para a participação aqui no Santo Inovação, o professor Jorge Dousan, que traz aí a sua análise a respeito do tema debatido no programa de hoje. Jorge, é contigo. Olá, pessoal. Hoje vamos explorar um tema que está sempre na ponta dos nossos dedos, os aplicativos de mensagem. De sinais de fumaça aos batuques de tambores, passando pelo correio e telefone, chegamos à era da mensagem instantânea. Por mais que saibamos que enviar mensagens pressupõe um tempo, que é diferente de ligar e ter uma conversa na hora, a era da mensagem instantânea nos deixa ansioso em ter que responder uma mensagem na hora que recebemos. Nem vou entrar aqui nos contextos de estar dirigindo ou de estar fora do horário de expediente e a mensagem vem no grupo da empresa. Mas vamos combinar. Quem nunca se pegou esperando ansioso por aquele visto no WhatsApp? Mas olha só, o negócio é que, mesmo com toda essa tecnologia, ainda somos nós, os seres humanos, que decidimos como expressar nossos pensamentos. Afinal, uma mensagem nada mais é que uma informação que você tem e precisa passar para alguém. Um pensamento seu precisa virar uma expressão para ser lançada num canal, no meio de comunicação. Seja um texto, áudio, vídeo ou até mesmo memes, sim, eles contam como forma de expressão, sempre há um toque pessoal por trás de cada mensagem. E olha que interessante. Enquanto nos divertimos enviando emojis e gifs, a tecnologia continua avançando a passos largos. Já imaginou enviar mensagens por telepatia? Parece coisa de filme. Mas com os avanços da Neuralink, fundada por Elon Musk, isso está se tornando uma realidade. Nos últimos dias, o chip implantado num paciente já conseguiu realizar pequenos comandos por telepatia. Isso me dá um medo. Quem nunca teve que ajustar suas palavras para torná-las mais aceitáveis antes de sair falando? Imagine só se as pessoas pudessem ler nossos pensamentos. Seria o fim da privacidade. E talvez até o fim de alguns relacionamentos, não é mesmo? Então, enquanto nos maravilhamos com as possibilidades futuras da comunicação, também é importante refletir sobre os desafios éticos e psicológicos que essas inovações trazem consigo. Afinal, manter a privacidade de nossos pensamentos é muito mais importante quanto escolher o emoji perfeito para expressar nossas emoções. E aí, pessoal? O que vocês acham desse futuro da comunicação? Eu continuo aqui ansioso para ver o que mais a tecnologia nos reserva. Desculpe, vou ter que responder uma mensagem aqui. Até a próxima. E lembre-se, escolham suas palavras com sabedoria, até mesmo quando estiverem enviando memes. Até a próxima. Obrigado, Jorge. Professor, reta final do programa, então. Considerações finais sobre o que a gente comentou de hoje, que vem pela frente. Qual é a sua visão relacionada a esse tema do programa de hoje? Pois é, como eu comentei já lá no início, não há como não usar as redes sociais, não há como não usar aplicativos de mensagens. Até porque os aplicativos de mensagens são ferramentas de trabalho de muita gente. As redes sociais também são ferramentas de trabalho de muita gente, muitas empresas, ponto de contato de entidades, organizações, etc. Não há como não usar. Então, atenção aos temas que a gente conversou aqui, de segurança, de privacidade. Estar atento a que... Não ser tão crente quanto... Acreditar em tudo que aparece, porque há muita gente com más intenções por trás de muitas dessas informações que nos chegam, dos links de maravilhas que nos oferecem. de manipulações de dados, de voz, de imagem, de vídeo. Isso tudo vai acontecer em breve. Mas a gente não pode abdicar disso tudo. Não podemos simplesmente ir morar nas cavernas. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso, saber quais são os riscos e ser precavido a respeito disso. Tomar... Não achar que tudo vai funcionar sempre bem e achar que também nem tudo é ruim. Então, temos que saber equilibrar esse uso das ferramentas. Também, não nos expondo tanto, como eu comentei, a respeito da nossa própria privacidade, a respeito de como as próprias empresas que nos oferecem gratuitamente essas ferramentas, elas têm interesses por debaixo dos panos também. Então, a gente tem que viver uma vida equilibrada. Por mais que eu conheça os problemas, eu não abdico do uso das ferramentas. As facilidades são maiores do que os riscos. Exatamente. Mas tem risco. Sempre tem, sempre tem. Não é porque eu trabalho na área, que eu sou professor da área de informática, que eu não vá cair em algum golpe ou algo assim. Não faço sujeito a isso. Acontece. Também, como eu comentei, não é algo de se envergonhar, porque os golpes são cada vez mais sofisticados e mais envolventes. Então, a tecnologia nos ajuda, mas é a tecnologia. Então, a gente também tem que ter o nosso cuidado. É só esse é o fechamento que eu gostaria de dar. Tá certo, professor. Mais uma vez, agradecer ao professor José Eduardo de Luga, da UPSC, e a você também que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação, aqui pela TVA. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri